Essa é a minha caçadora, caçadora tradicional, um cilindro de 580 cc, válvula reguladora, um neto vecto, compressor e o caninho 635, é para dar umas porradinhas maiores, coloca o cano 635, usa a válvula da CO2, que é para dar mais pancada, esse aqui é o equipamento de produção.